Desde pequeno, eu sempre quis ser jogador de futebol. É, aqui no Brasil, toda criança sonha em ser jogador de futebol. Anderson Silva. Com ele não foi diferente. Na esquerda, na esquerda! Ô rapaz, vem aqui! Mas aqui, a seleção começa cedo. Bom, o Anderson se virou em outro esporte. E a gente ganhou mais um nível. Mas quer saber? Jogar na seleção sempre foi meu grande sonho. Dois de estreia da seleção brasileira. Um novo camisa 10, carregando toda a esperança de um gol. Essa camisa já sabe o caminho do gol, hein? Ajeitou, limpou, bateu. Nossa, mãe, que coisa rosa! Rapaz, ele pegou na orelha da bola. Perdão! Corre atrás! Não! Ele apelou! Ô Anderson, vamos dar um tempo aí que nós vamos apresentar a bola pra você, tá bom? Apitei 26 anos, nunca vi isso na minha vida. Olha lá! Vai sair, Anderson Silva! Ia sair, Anderson Silva. Mas não tem nada de futebol. Ih, o que que é isso? Ele bate com as duas, Tio Arei. Ei, Anderson Silva, cada enxadado é uma minhoca. O futebol tem 17 regras, ele não conhece nenhum. Anderson Silva, eu acho que a cigana te enganou, hein? Fim de jogo. É uma noite a ser esquecida pelo futebol brasileiro. Anderson, um abraço. Anderson Silva é a promessa que se apaga. É o Adelos que teve só um ano, brasileiro. Acorda, 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 acorda. Acorda, acorda. E aí. E aí. E aí. Obrigado.